Eleição! Lula e sala ou não? Pra ganhar! Eleição! Lula e sala ou não? E agora quem vem animar essa grande festa popular é a companhia Marilene, a companheira do guitarrista Chica Araújo Vamos lá Marilene, aquela festa chegando aqui pra dar o seu toque de animação Nem lá vou, nem zazá! Nem zazá, nem lá vou! Nem zazá, nem lá vou! Maia contra Maia! Maia contra Maia! Soltar o Maracutaia! Maia contra Maia! Soltar o Maracutaia! Marilene! Vamos lá minha gente! É a bomba da frente popular pra vencer da seleção! Rio Grande do Mundo! Marilene! 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 A fruta está forte e é popular, ninguém fica de fora Vem participar com o Salamão e já se vamos roubar Não, venha para o Salamão Venha para o Salamão E saia, 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 saia Salamão Ok, ok Olê, 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 olá Salamão para a governa Todo mundo olê, 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 olá Salamão para a governa Algumas pessoas têm reclamado a questão da faixa É importante baixar essa faixa aí Essa faixa lá de dentro Enrolar E também a do companheiro Anchieta Nós estamos...